Quantas provações você tem que passar Quantas decepções você tem que suportar É, não é fácil quando se está sozinho Parece que os espinhos ferem a alma E o coração já não suporta a dor de ter que lutar mais uma vez Soldado é aquele que luta mesmo ferido Que não se entrega e não se vê vencido E depois de caído se levanta pra conquistar Soldado do céu é soldado fiel É campeão que busca mais que troféu Lutar é vencer, vencer é saber Que lá no céu sua coroa vai receber Eu quero escrever minha história De lutas e de muitas vitórias E ser um soldado que não recuou Que enfrentou a batalha e lutou Eu quero cumprir minha missão Marcar essa minha geração Ser um exemplo de servo fiel E ainda ter o privilégio de morar no céu Quantas provações você tem que passar Quantas decepções você tem que suportar É, não é fácil quando se está sozinho Parece que os espinhos ferem a alma E o coração já não suporta a dor de ter que lutar mais uma vez Soldado é aquele que luta mesmo ferido Que não se entrega e não se vê vencido E depois de caído se levanta Pra conquistar Soldado do céu é soldado fiel É campeão que busca mais que troféu Lutar é vencer, vencer é saber Que lá no céu sua coroa vai receber Eu quero escrever minha história De lutas e de muitas vitórias E ser um soldado que não recuou Que enfrentou a batalha e lutou Eu quero cumprir minha missão Marcar essa minha geração Ser um exemplo de servo fiel E ainda ter o privilégio de morar no céu Eu quero escrever minha história De lutas e de muitas vitórias E ser um soldado que não fez o amor Que enfrentou a batalha e lutou Eu quero cumprir minha missão Marcar essa minha geração Ser um exemplo de servo fiel E ainda ter o privilégio de morar no céu Eu quero escrever minha história Eu quero escrever minha história De lutas e de muitas vitórias E ser um soldado que não recuou Que enfrentou a batalha e lutou Eu quero cumprir minha missão Marcar essa minha geração Ser um exemplo de servo fiel E ainda ter o privilégio de morar no céu E ainda ter o privilégio de morar no céu